Bom Paulo, já de volta aqui, agora entrevistando o vereador Fernando, que vai assumir a cadeira de secretário de educação no município de Presidente Dutra. Fernando, pude acompanhar suas redes sociais e eu percebi já algumas indicações. No seu governo será mais uma administração técnica? As suas indicações, melhor, serão técnicas? Fomos diplomados vereadores, vamos tomar posse e logo depois nós vamos assumir a secretária de educação do município de Presidente Dutra. E na secretaria a gente pretende realmente mesclar a experiência com a juventude, a juventude vem com gás diferente, com gás de trabalhar, de mostrar serviço. E a experiência, todos nós sabemos que a experiência conta muito. Então, vamos trabalhar realmente como equipe técnica, pinçar as melhores cabeças para trabalhar conosco na secretaria, nos dar essa assessoria. e tanto pedagógica, como realmente da linha de frente da educação. Queremos realmente fazer um trabalho na educação de corpo a corpo, estando presente junto à população, junto aos nossos alunos, aos pais dos alunos, para realmente saber a realidade de cada escola, de cada aluno, para realmente a gente melhorar o nosso IDEB, melhorar nosso ensino e a nossa educação. Falar nesse momento, momento único, né, representar o povo de Presidente Dutra. Como é que é para você, já que é uma experiência nova? Eu e o que realmente é uma emoção diferente a gente ser diplomado, ser reconhecido pela população de Presidente Dutra em um momento de voto livre, consciente, em saber que pessoas acreditaram no nosso projeto político, pessoas acreditaram que realmente nós podemos fazer a diferença, que nós podemos realmente implementar um novo jeito de fazer política na nossa cidade. Então, é minha gratidão a Deus, gratidão ao nosso povo e a todos que nos acompanharam. Fernando Henrique Brasil Sereno, o Paulo foi o nosso entrevistado. A gente segue com você aí direto dos estúdios.